Vem, alma cansada, tão cheia de dor, Vem, traze teus quadros aos pés do Senhor. A Cristo confia teu grande pesar, Pois nele descanso tu podes achar. Mágoas e tristezas, vem, traze ao Senhor. Não, ó, não receis, vir tudo lhes dor. O mal que te oprime, te pode curar. Tem nele o desejo de te confortar. Se tu já provaste tal consolação, Vai, leva aos conflitos, Luz, luz, paz e perdão. As almas aflitas, Em lutas e dor, Vai, traz e agir pressa, Aos pés do Senhor. Amém. 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 Amém.